Já estava iniciando aqui, mais uma vez, cumprimentar todos os companheiros, companheiras, trabalhadores, trabalhadoras, servidores, servidoras, a todos que têm contribuído para que a gente possa assegurar em Pernambuco e no Brasil dignidade a homens e mulheres que têm uma esperança muito grande em todos nós, seja em relação a organizar processo previdenciário, organizar um acesso dele a uma política pública, bem como na concessão do seu direito, do seu benefício previdenciário. Então, como eu estava falando, é uma alegria grande receber vocês aqui nessa casa, na Casa Joaquim Nambuco, a casa de todos os pernambucanos e pernambucanas, a casa de todos nós, e eu tenho orgulho de dizer que, como, na mesma condição de vocês, sou um trabalhador rural, estou aqui na Assembleia Legislativa. Isso afirma algo que a gente já vem há muito tempo falando, reafirmando, de que lugar de trabalhador é onde ele quiser, seja na roça, seja na cidade, seja no parlamento estadual, nos parlamentos municipais, no executivo, fazendo a luta política pelo bem comum. E eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, de todas vocês, nessa audiência pública importante, que vai tratar de um tema que é fundamental na vida de milhares de companheiros e companheiras desse Estado de Pernambuco e do Brasil inteiro. E essa não é uma atividade apenas individual, apenas de um Estado, nós estamos fazendo um movimento a nível de Brasil. O Brasil todo se mobiliza e Pernambuco não seria diferente e a presença de vocês aqui mostra o compromisso, a responsabilidade com esse tema que é muito importante para o nosso Estado de Pernambuco. Por isso, agradeço imensamente aqui a presença de todos vocês. E queria, antes de fazer aqui o convite e registrar a presença de algumas pessoas aqui conosco, eu quero ler aqui rapidamente o edital que convocou essa audiência pública. Convoco nos termos do artigo 118, inciso 2, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco os deputados estaduais que compõem essa Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural para comparecerem na audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural a ser realizada em 5 de abril de 2022, no Auditório Senador Sérgio Guerra, na Alep, das 9h às 13h, em defesa da Previdência Social e pela reestruturação do atendimento do INSS. Sala da Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, 1 de abril, deputado estadual Doriel Barros, presidente da Comissão. Então, nos termos dessa convocação, a audiência pública nossa tem como tema central a questão da Previdência Social e a reestruturação do atendimento previdenciário e a presença de vocês aqui mostra que é um tema que é muito relevante, então é um tema que envolve cada um de vocês que aqui estão, seja em uma determinada ação que eu realizo ou em outro tipo de atividade que eu atuo, mas todos com esse objetivo de poder fazer com que o INSS seja realmente um instrumento do povo e que o povo realmente seja respeitado, reconhecido, valorizado e tenha, por parte dessa instituição, os seus direitos garantidos. Então, esse debate hoje vai na direção de dizer que não aceitamos retrocessos, que não aceitamos que, diante de uma crise que nós estamos vivendo no país, o nosso povo tenha que pagar um preço por irresponsabilidade daqueles que não têm compromisso com o povo e que não têm respeito pela população, principalmente do Nordeste, que é quem mais demanda e precisa de um serviço de qualidade do INSS. Nós temos aqui servidores que lutam diariamente, que sofrem também as dificuldades pela falta de servidores, pela falta de condições de trabalho e é por isso que essa luta tem sido conjunta. Aqui nós temos a presença de trabalhadores e de servidores, porque a luta pelo INSS de qualidade, pelo INSS forte, é uma luta de todos nós. E tem sido essa a luta dos últimos anos que a gente tem feito. conseguimos melhorar significativamente, mas estamos num processo de declínio, mas nós não vamos aceitar que esse declínio permaneça. Nós, como sempre fizemos e como sempre nos mobilizamos, e foi através das nossas mobilizações que muitos dos direitos que nós temos hoje estão garantidos e agora é mais um momento para que a gente não venha deixar morrer a previdência social, fechar as portas e deixar mexer milhares de trabalhadores do nosso país. Então a luta segue e nós não estamos sós. Nós contamos com muita gente com disposição e com coragem de enfrentar todos os demandos desse governo que está aí e principalmente em relação a esse da previdência social. Por isso eu quero aqui convidar para estar conosco aqui na mesa representantes de entidades e de organizações que fazem a luta diária e que vivenciam na pele as dificuldades que passam o nosso povo e que tem esse papel de lá na ponta acompanhar e identificar os problemas que estão sendo vivenciados. Por isso eu quero aqui convidar para a mesa o nosso também trabalhador rural, eleito aqui para o Pernambuco, o deputado federal e presidente da Comissão também de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o nosso querido deputado federal, Carlos Veras. Convidar uma companheira mulher lutadora que tem também um papel muito importante nessa luta pela garantia de uma previdência justa para o nosso povo e que quando Bolsonaro quis acabar com a aposentadoria, essa instituição não mediu esforços, foi para a rua, fez audiência pública, mobilizou e a gente conseguiu garantir que os agricultores, pelo menos os agricultores, pudessem estar fora dessa reforma da previdência e essa instituição exerceu um importante papel no debate político aqui no Estado de Pernambuco. Eu quero convidar, representando essa instituição tão importante do nosso Estado, representando a classe trabalhadora, os agricultores e agricultoras familiares, a presidenta da FETAP, Cícera Nunes. Com ela, eu quero convidar, representando os demais diretores e diretoras da FETAP, ele que tem a tarefa de coordenar essa temática na federação, que é a questão social, previdência social, o nosso querido companheiro, que tem essa tarefa na FETAP, de representar essa pauta importante, o nosso vice-presidente, Adelson Freitas. Quero também convidar aqui o dirigente da executiva do Sindesprev e do CNTSS, CNTSS, um grande parceiro dessas lutas que nós temos feito nesses últimos anos, José Bonifácio do Monte. Companheiro Bonifácio. Paulo Rocha ainda não chegou, então ele chegando a gente convida aqui para a mesa, para poder fazer sua saudação e também sua fala diante desse momento que passa o INSS em todo o Brasil e aqui em Pernambuco. Bom, mesa composta, eu quero aqui registrar também conosco, além de todos os dirigentes dos sindicatos, da Mata, do Agreste, do Sertão. Muito obrigado a vocês pela presença, todos os servidores e servidoras. Quero também registrar a presença de mais algumas autoridades aqui, o vice-prefeito de Exu, Tiquinho, que está ali, vice-prefeito da cidade de Exu. Também saudar o vice-prefeito da cidade de Nazaré da Mata, companheiro Pereira, vereadores de Brejo, vereador de Brejo da Madre de Deus, Laelson, está ali à minha esquerda, Ana Nery, vereadora de Bom Jardim, está lá atrás, Evaldo, do município de Casinhas, vereador também presente. Muito obrigado a vocês pela presença. Acaba de chegar, então, o nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores. Eu convido para a mesa nosso presidente Paulo Rocha. Bom, dando início, então, às nossas falas aqui da mesa, eu no início já tinha destacado aqui algumas questões, mas rapidamente também quero dizer para vocês de que eu fui vice-presidente também da FETAP. Eu fui dirigente da FETAP e vivenciei por quatro anos essa temática da previdência social. E nós vivenciamos naquele período, nossas amigas, agora me fugiu, Inês e André, momentos difíceis também, onde havia uma dificuldade de relacionamento e com isso surgiam muitos indiferimentos, havia uma dificuldade de entender a lógica do trabalhador, muitas vezes com o próprio servidor do INSS. Nós, naquela época, conseguimos estabelecer uma dinâmica de reuniões bimensais, trimestrais, para criar um entendimento de parceria que realmente deu muito certo. Nós conseguimos avançar muito em relação a concessão dos benefícios previdenciários, na qualidade da elaboração dos benefícios previdenciários, porque o movimento sindical tem se colocado como um parceiro para poder organizar essa demanda, para ela chegar qualificada dentro do INSS, para que a gente consiga, com esse trabalho, garantir de maneira mais rápida a concessão desses benefícios. também os indeferimentos que na época haviam, que eram acima daquilo que a gente tinha de tolerância e de entendimento que poderia acontecer. E nós conseguimos, naquele período, avançar bastante nesses problemas que nós tínhamos de concessão previdenciários, de perícias médicas realizadas. nós chegamos a avançar muito. Nos últimos anos, a gente vem vivendo um processo de retrocesso absurdo. Fechamento de agências do INSS, com redução de servidores, com filas de espera para a concessão dos benefícios, com períodos de perícias médicas a perder de vista. Quando a perícia médica vai ser feita, aquele trabalhador que foi acidentado já voltou ao trabalho porque já não tinha mais nem como fazer mais a perícia médica. Então, a pandemia não pode ser utilizada como um argumento para os problemas que a gente tem hoje na Previdência Social. Os problemas que a gente tem na Previdência Social têm nome e têm rosto, com todo respeito, mas se chama Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, é o grande responsável pelo descaso com a Previdência Social. Isso nós não podemos negar, porque nos governos de Lula, de Dilma, a gente tinha um ambiente diferente, um ambiente de diálogo diferente, e hoje a gente vive uma situação onde os sindicatos colocam que chegou no limite do limite. e essa audiência pública que se realiza hoje, não é porque os trabalhadores queriam vir para a capital, queriam vir conhecer a Assembleia Legislativa, não foi isso. Os trabalhadores que vieram para aqui hoje, para participar da audiência pública, vieram para trazer um recado do povo dos seus municípios, que a população rural não aguenta mais esse sofrimento que está sendo imposto pela Previdência Social e pelo governo Bolsonaro. E que essa casa não pode fechar os olhos diante desses problemas. Se essa casa é a casa dos pernambucanos e pernambucanas, ela precisa estar abraçada com o povo para, junto com o povo, resolver os problemas que afringem a população mais carente e mais sofrida do nosso Estado. A gente sabe que hoje muita gente está sofrendo, é verdade, não é só o trabalhador rural, é trabalhador rural, é trabalhador urbano, a fome voltou, o índice de desemprego absurdo, a quantidade de pessoas pedindo esmolas aumentou consideravelmente, mas a gente sabe que os agricultores e agricultoras familiares hoje vivem uma situação muito difícil, porque quem vive no campo, que trabalha a vida inteira, de sol a sol e que sonha, veja como é curioso, a gente não quer envelhecer, claro que envelhecimento é algo da natureza e todos nós vamos envelhecer, mas a gente não pode querer acelerar o envelhecimento para poder ter direito a uma aposentadoria e muita gente sonha em completar 60 anos para poder ter direito a aposentadoria para ter pelo menos condições de comprar um medicamento e uma alimentação mais decente para ele e para a sua família e quando essas pessoas chegam a sua idade vão para uma fila que não sabe quantos anos ou quantos meses para poder ter o seu benefício analisado e ainda ter a sorte de ter o seu benefício concedido porque muitos com a mão calejada que você olha e vê que é um agricultor ainda tem o seu benefício indeferido e ele ainda tem que recorrer para a justiça para garantir o seu direito esse não é o Brasil que nós queremos para o nosso povo e esse não é o Brasil que a gente vai permitir que continue sendo por isso que essa audiência pública ela tem um valor e uma importância muito grande porque é aqui que a gente precisa repercutir os problemas e as dificuldades do nosso povo e nós parlamentares nós dirigentes sindicais temos o papel de poder fazer com que esse debate ele possa ir o mais longe possível e pode ter absoluta certeza que no final nós haveremos de fazer encaminhamento e não será uma audiência pública por audiência pública que a vinda de vocês aqui valeu a pena que valeu a pena sair madrugada lá de onde vocês vivem lá do sertão para vir desde ontem para vir participar dessa audiência pública nós estaremos na mesma trincheira de luta e vamos reverter esses retrocessos que estão existindo com os nossos trabalhadores e principalmente com essa com esse órgão tão importante que é a previdência social que não é de Bolsonaro é nossa e portanto o que é nosso tem que ser tratado com respeito e com responsabilidade viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras com muita alegria saudar aqui e já registrar que está conosco aqui na mesa o nosso querido deputado ex-prefeito do Recife deputado estadual hoje pelo Partido dos Trabalhadores sempre presente nas lutas do povo nosso querido deputado João Paulo seja bem-vindo João Paulo muito obrigado pela presença pela ordem de falas aqui a gente iria dar início a uma saudação e uma fala aos deputados que já estivessem presente após a fala aqui do do presidente eu queria perguntar João Paulo mesmo chegando agora se ele quer falar ou quer aguardar mais um pouquinho aguarda mais um pouco a gente então vai vai ouvir o deputado lá de Brasília e aqui de Pernambuco tem um papel importante nesse debate também no cenário nacional para sua fala suas considerações e seus posicionamentos frente a esse problema pode usar ali a tribuna o nosso deputado federal Carlos Veras com a palavra bom dia bom dia bom dia companheiras bom dia companheiros bom dia bom dia e a arboleta com menos força do que os homens hoje é bom dia companheiras bom dia bom dia companheiros bom dia com a gratidão recebê-los aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco cumprimentar nosso querido deputado estadual deputado Doreal Barros agricultor familiar dirigentes da nossa federação da FETAP grande honra estar no parlamento ao seu lado na defesa dos agricultores e agricultoras em defesa da classe trabalhadora cumprimentar a minha presidenta da FETAP minha companheira Cícera cumprimentar Adelso vice-presidente cumprimento todos os diretores da FETAP diretoras todos os nossos sindicatos e trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui presentes cumprimentar meu companheiro meu amigo como colega na direção da CUT companheiro Bonifácio aqui representando os servidores da Previdência os companheiros e companheiras do INSS que estão em greve uma greve legítima em defesa da vida em defesa da população brasileira na luta por uma carreira típica de Estado porque essa é a nossa luta pela valorização do servidor da servidora por concurso público por reestruturação da carreira para que a gente possa atender melhor os trabalhadores e trabalhadoras e a gente só consegue atender se tiver servidor e servidora se tiver uma condição de trabalho se tiver estrutura se tiver respeito a esses servidores e servidoras e essa é a nossa luta junto com o companheiro Bonifácio e todos que fazem o Sindespreve meu presidente da CUT companheiro Paulo Rocha qual quero cumprimentar todos os sindicatos aqui presentes aqui os metalúrgicos todos os sindicatos urbanos servidores públicos estaduais municipais nosso querido João Paulo primeiro presidente da central única dos trabalhadores a qual eu tive a honra de presidir e hoje estar com ele aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual já foi deputado federal prefeito do Recife e de passagem o deputado federal mais votado do PT até hoje eu continuo lá trabalhando para bater a sua meta viu João Paulo um grande abraço companheiras e companheiras e companheiros que nos trazem aqui hoje a nossa luta pela previdência previdência é muito mais do que uma aposentadoria um benefício de salário maternidade ou de auxílio doença ou de uma pensão por morte ou simplesmente o LOAS o BPC a previdência é a condição mínima de sobrevivência dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em especial da agricultura familiar é a principal renda hoje nos municípios é o que mantém muito município vivo porque se a gente pegar o recurso que entra da previdência nos municípios é maior do que do FPM os comércios fecham as suas portas então é importante o empresário comerciante que estão lá no município que estão nas nossas regiões entendam que nós estamos fazendo aqui é algo muito maior do que um benefício individual de um trabalhador de uma trabalhadora é a renda é o recurso que impulsiona o desenvolvimento desse país que garante a sobrevivência dos municípios e o que nós estamos vendo hoje é a gente voltando a lá atrás antes de 2023 porque em 2021 2022 a gente enfrentava momentos de muita dificuldade quem não lembra daqueles processos empilhados nas agências do INSS sem ter condições inclusive de serem analisados muitos trabalhadores esperando anos e anos para poder receber nós voltamos a esse período infelizmente foi não dá e Doriel aqui colocou bem não dá para a gente deixar de reconhecer foi nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que a previdência social e servidores e os trabalhadores em geral tiveram voz e tiveram vez foram nos seus governos em 2008 nós tivemos a reestruturação da carreira dos servidores e servidores em 2015 nós tivemos concurso público Bolsonaro desde o princípio quando assumiu o governo federal ataca a previdência social primeiro foi com a reforma da previdência quando ele queria que cada agricultor e cada agricultora se aposentasse com 70 anos de idade desconhecendo a realidade da vida do trabalhador porque eu sou agricultor familiar e eu sei para a gente continuar com 60 65 anos trabalhando na roça da mesma forma que a gente trabalha aos 55 aos 59 a gente não conseguiria chegar vivo aos 70 anos de idade ele queria era acabar com a vida do trabalhador e da trabalhadora rural e nós fomos para a luta junto com vocês no parlamento federal na comissão especial da reforma da previdência mas também aqui nas ruas nas audiências públicas nas mobilizações e nós tiramos os trabalhadores rurais da reforma da previdência mas fomos muito muito mais além nós tiramos o título de capitalização porque se passa a capitalização da previdência era a privatização da previdência e é o que ele tenta até hoje privatizar a previdência pública nós tiramos o BPC nós tiramos a desconstitucionalização porque o nosso direito à previdência pública está na constituição federal e ele queria tirar da constituição para em uma lei ordinária poder alterar a previdência vocês pensam que ele se conformou em ter uma uma reforma da previdência aprovada muito dura ainda para os trabalhadores e trabalhadoras mas não na forma que ele queria ele não se conformou e continuou nos atacando quando foi no auxílio emergencial de 600 reais nós aprovamos na Câmara Federal para garantir uma mínima condição durante uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas para a população ter o mínimo ele foi lá e vetou a participação de todas as categorias deixou só para autônomos informais e micro e pequeno empreendedor dizendo que todo mundo poderia acessar e os nossos trabalhadores rurais foram lá e também acessaram o auxílio emergencial porque também era devido a eles mas só que um dia quando a gente estava lá em Glória de Goitá com o nosso querido Paulo Roberto a gente descobriu que os benefícios dos trabalhadores e trabalhadoras rurais estavam vindo indeferidos porque eles não se enquadravam mais como segurado especial da Previdência Rural por ter acessado o auxílio emergencial e foi naquele momento com total apoio ao que eu quero agradecer muito a doutora Inês a doutora Andréia que nos ajudaram a elaborar o projeto de lei que conseguimos aprovar na Câmara Federal no Senado e ser sancionado garantindo que o trabalhador rural continua sendo segurado especial da reforma da Previdência e impedimos mais um crime de Bolsonaro para cima dos trabalhadores e trabalhadoras quando é agora ele não se cansando de tanto ataque está dificultando a nossa vida porque nós na reforma da Previdência é Bonifácio mais de 50% dos servidores da Previdência se aposentaram morrendo de medo de entrar na danada da criminosa reforma da Previdência e hoje a gente tem a metade dos servidores para poder atender a população como vamos conseguir atender com a metade é impossível por isso a nossa luta por concurso público para que tenhamos mais servidores para atender os trabalhadores e trabalhadoras por isso que nós estamos juntos aqui porque a nossa luta é uma só a greve do CIDESPREV dos servidores da Previdência é a greve dos trabalhadores rurais é a greve dos trabalhadores urbanos é a greve da classe trabalhadora a nossa luta para garantir que o que está na Constituição que em 45 dias os nossos benefícios estejam analisados é a luta da classe trabalhadora é uma luta junta é uma luta de classe nós já fizemos audiência com o Ministério da Previdência já colocamos não dá um auxílio doença seis meses não é Roberto vindo lá de Itapetim não sei para onde mais de 400 quilômetros para poder rodar para poder passar numa perícia seis meses de auxílio doença só tem duas opções ou você está curado ou você está morto não tem como então só um governo desumano faz algo dessa natureza então nós precisamos continuar unidos e unidas contra a privatização da Previdência Social em defesa da valorização da Previdência que é uma uma política pública que melhora a vida da população brasileira e para encerrar dizer a todos vocês essa nossa luta é uma luta em defesa da vida e eu digo com testemunho de causa se minha mãe aos 55 anos não tivesse conseguido se aposentar talvez eu não estivesse aqui muitos trabalhadores e trabalhadoras muitas crianças morreram por nutrição alimentar por falta de comer vocês pensam que quando a gente recebe aposentadoria é para viajar para os Estados Unidos para vir para a praia era para ser era para ser era para quando a gente se aposentasse Israel viajar curtir a nossa vida idosa poder ter lazer mas não é dele da aposentadoria é para comprar feijão é para comprar arroz é para comprar farinha é para comprar um quilo de tripa de bofe para poder fazer a mistura do almoço é para comprar os remédios que a gente passou a vida toda trabalhando e adoeceu é para comprar o sapato do menino que vai para a escola muitas vezes a pé ainda é para comprar o vestido da menina a roupa é para a gente sobreviver então essa luta aqui é em defesa da vida da vida da população brasileira e Bolsonaro você não vai nos matar você não vai nos calar nós vamos continuar na resistência um grande abraço viva a classe trabalhadora e a previdência é nossa a previdência é nossa ninguém tirá da roça a previdência é nossa ninguém tirá da roça obrigado deputado Carlos Veras registrar aqui conosco também a presença de Maria das Neves secretária de cultura da CUTPE presença de Agenildo vereador de Bom Jardim obrigado Agenildo presença da direção de base do sindicato dos metalúrgicos de Pernambuco valeu metalúrgicos na luta conosco aí e a presença também de Evanilson Leite secretário de juventude da nossa central única dos trabalhadores dando continuidade aqui vamos ouvir a nossa presidenta da FETAP Cícera Nunes bom dia a todas bom dia a todos bom dia a mesa ao nosso presidente da comissão de agricultura da LEP o Doriel Barros nosso deputado estadual a João Paulo deputado estadual ao nosso deputado federal Carlos Veras a nosso presidente da CUT Paulinho nosso diretor da FETAP em nome dele todos os companheiros e companheiras que estão aqui da direção da FETAP a José Bonifácio da direção do Sindespreve Elson que é também diretor da CUT e diretoria de base do Sindicato do Metalúrgico todos os servidores públicos aqui da Previdência Social a agricultores e agricultoras dos sindicatos das três regiões do nosso estado que estão aqui presente e toda a equipe FETAPiana que está aqui com a gente também saudações companheiras companheiros nós estamos nessa audiência nesse momento aqui nosso estado de Pernambuco e os estados brasileiros que também estão nessa mobilização através da nossa confederação através também de parlamentares como está nessa mesa aqui do Doriel Carlos e do deputado João Paulo e todos os companheiros servidores e também outras categorias a nível nacional estão se mobilizando porque é isso que a gente sempre soube fazer é essa luta que a classe trabalhadora precisa continuar nós estamos vivenciando nesse momento retirada de direitos não só da Previdência Social mas outros direitos que estão sendo tirados e nós em 2017 e 2018 estávamos na rua os agricultores e agricultoras para que a nossa Previdência Social não fosse mexida agricultores e agricultoras e aí a gente continuou na rua a gente continuou lutando não só nós rurais mas outros outros servidores e da classe trabalhadora também nós fizemos mobilizações e outros fizeram mas a medida foi aprovada e essa medida está tendo consequências da reforma da Previdência Social de uma forma geral na população brasileira uma Previdência que é um direito um direito nosso que está sendo mexido não só na Previdência em outros que esse desgoverno tem feito e nós que temos um das melhores programas sociais como o nosso deixar ser mexido deixar tirar direitos nós não vamos deixar diante disso com descaso que está tendo sem servidores sendo perseguidos servidores sendo perseguidos movimentos sociais sendo perseguida a população de uma forma geral nós não vamos nos calar e não vamos deixar de lutar porque Bolsonaro quer e bolsonaristas em nosso estado quer tirar o dever da União Brasileira que é de garantir os direitos sociais da população brasileira não só a Previdência e outros direitos que estão sendo retirados e diminuídos desse governo que está fazendo em nosso país então nesse momento a Previdência Social é um dos direitos dessa audiência mas tem muitos direitos sendo mexidos tem muitas medidas sendo feitas tem muitas articulações sendo feitas para que esse país seja quebrado cada vez mais e nós não vamos deixar porque o campo e a Cidade Unido esses direitos serão garantidos porque a população brasileira é composta por o campo e a cidade e nós unidos não vai deixar e nem vai quebrar essa Previdência nenhum direito nosso por isso o campo e a Cidade nesse momento e nós apoiamos sim a greve dos servidores como outras greves dos trabalhadores não só da Previdência Social mas outras greves de uma forma geral porque é o meio da nossa luta de garantir nossos direitos e aí deputados parlamentares de nosso Estado que tem feito um brilhante trabalho Carlos e Doriel quando nós fomos à rua quando nós fomos para as audiências nesse Estado para que o Bolsonaro não mexesse na Previdência vocês foram fundamentais e estão sendo nesse momento Bolsonaro e bolsonarista não quer a classe trabalhadora nos espaços de poder nem agricultor nem servidor público mas o povo quer a população pernambucana quer servidor e a classe trabalhadora nos espaços de poder como aqui na Alepe como no governo como na presidência da república então nós queremos esses espaços porque entende o que é o direito do povo porque entende que o Estado e a União tem que bancar nossos direitos e não retirar e a Previdência precisa ser reformada mais reformada com mais servidores ter médico ter servidor ter superintendência agência atendendo a população a Previdência precisa ter gente pegando recursos seja aposentadoria seja de benefício salário maternidade seja qualquer benefício porque dinheiro o nosso país tem não é desculpa nós podemos sim porque esse país é um dos melhores que tem desenvolvido a classe trabalhadora e trabalhado então a gente tem direito sim e não estamos quebrando essa Previdência como dizem eles então nós precisamos ter mais servidores os processos que estão mais de 2 milhões acumulados nesse país é muita gente que precisa é muita gente morrendo mesmo Carlos Veras por não acessar os direitos porque está barrado nesse momento então essa reforma da Previdência é isso é gente morrendo é violência é prejudicando a saúde é tudo isso que está causando de descontrolo no nosso país e a gente precisa dar um basta nisso precisa barrar esse povo que estão nos poderes pensando que é dono do povo brasileiro e tirando nossos direitos e mexendo na Constituição então pessoal nós precisamos fazer cada vez mais nosso papel e eu quero dizer que nosso Pernambuco com certeza vai fazer nosso papel esse ano é um ano de eleições é um ano onde vamos escolher representantes do Estado de Pernambuco e do nosso Brasil então nós vamos sim dar o recado a esses que estão no Congresso votando nessas reformas aos que estão no Senado votando nessas reformas de tirar direitos e de mexer nos servidores públicos de uma forma geral de tirar ministérios de tirar os direitos da agricultura familiar que a aposentadoria rural hoje em nosso Estado a maioria dos municípios de Pernambuco tem 50 mil habitantes e essa maioria depende porque a maioria desses municípios é da agricultura a economia gira da agricultura e não é só nosso Estado é o país inteiro que está nessa situação Carlos Veras deputados aqui presentes e autoridades então a gente precisa esse ano dizer a eles que chega nosso Estado de Pernambuco vai dar uma surra e tirar Bolsonaro de lá vai ou não vai? e nós vamos dar uma surra em cada bolsonarista deputado e senador deles e vamos tirar também do poder os que estão e não vai ter nenhum que vão ser eleitos em nosso Estado que nós não vamos deixar porque o campo e a cidade estão unidos chega chega de golpeadores os ladrões são eles são eles que estão golpeando esse país então a gente precisa botar a classe trabalhadora no poder que é honesta que foi isso que o Lula fez que é isso que o Lula é e nós vamos trazer o Lula de volta para presidir o nosso país e a previdência continuar sendo nossa tem o MDA tem o Ministério do Trabalho tem o MDS que é isso que a população brasileira precisa porque foi retirado nossos direitos através desses ministérios e através de programas sociais então é isso pessoal vamos fazer nossa parte nós do campo e da cidade mulheres e homens unidos nos sindicatos na igreja nas associações nos bairros nós precisamos ter futuro ter esperança nós só vamos ter se tiver o presente direitos garantidos hoje nós quanto de nós não sofre com seca no Nordeste quanto de nós não sofre sem direito carregando lá está na cabeça de algo antes antes de Dilma e Lula e hoje a gente tem esses direitos e estão sendo tirados estão sendo tirados por eles então vamos continuar na luta companheirada vamos continuar porque esperançar é isso esperança é ter vida é amar as pessoas e quem ama com certeza o nosso país ama e vai tirar Bolsonaro de lá e os bolsonaristas de onde estão vamos à luta companheiros e companheiras agricultura familiar cuida da terra e alimenta o mundo da resistência de um povo nasce uma esperança muito obrigada muito obrigado presidente da Cícera presidente da FETAP convido para sua saudação deputado estadual companheiro João Paulo enquanto ele se dirige à tribuna eu quero aqui registrar a presença de Elcio Alfredo secretário-geral da CUT de Pernambuco muito obrigado Elcio a palavra deputado ô gente bom dia bom dia olha eu senti quando Carlos Vera falou que as mulheres estavam mais fortes de que o homem não foi não a gente poderia repetir para eu testar de novo bom dia companheiras bom dia companheiros parece que agora empatou não não as mulheres ganharam ô gente olha eu quero fazer uma saudação aqui ao nosso querido companheiro deputado estadual Doriel ao nosso querido companheiro deputado federal Carlos Vera ao nosso querido presidente da CUT Paulinho Rocha ao nosso companheiro deputado aqui também trabalhador de luta da presidência líder do governo aqui deputado exaltino fazer uma saudação especial a única figura feminina na mesa mas que representa o conjunto das mulheres guerreiras e lutadoras companheira Cícera e mais aqui deixa eu ver quem foi o companheiro Adelson Bonifácio eu queria em nome dele fazer uma saudação a todas as companheiras os companheiros presidentes trabalhadores urbanos e rurais eu queria nobre deputado querido companheiro Doriel falar da alegria de ter convivido convivendo com você nessa casa na condição de deputado primeiro mandato que assumindo aqui a presidência da comissão de agricultura aqui tem sido uma verdadeira voz campesina e dos trabalhadores aqui nessa casa né sempre atento aos problemas presidindo uma comissão importante e tem tido apoio de toda nossa bancada principalmente do líder exaltino que tem fortalecido o conjunto das nossas lutas aqui mas eu queria nesse momento falar o companheiro Carlos Veras aqui um trabalhador do campo como deputado federal eu acho que é muito importante ter a voz dos trabalhadores do campo e da cidade nessa casa aqui até porque gente eu queria lembrar dessa famosa aliança que muitos com a visão preconceituosa e discriminatória rejeitam aquela famosa aliança do martelo e a foice que representa os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade e eu digo isso porque nós temos que ter uma compreensão desse momento que nós estamos vivendo de uma compreensão do momento da luta de classe que a gente está vivendo porque a toda hora a burguesia está querendo cada vez mais tirar direitos dos trabalhadores do campo e dos trabalhadores da cidade e todo esse ódio da burguesia aos que se dizem socialista e comunista é importante lembrar que no processo da revolução de 17 os trabalhadores se apropriaram da burguesia da terra dos bancos e da indústria então não tem perdão para o socialismo ou o comunismo que é a burguesia ver os trabalhadores se apropriarem da terra das indústrias e dos bancos então esse é o ódio central dito isso aqui nós temos tido muitas conquistas no governo de esquerda foi no governo Arraes no governo Eduardo no meu governo na frente da prefeitura mas principalmente para Pernambuco e para o Brasil o maior avanço que os trabalhadores do campo e da cidade tiveram foi justamente com a vitória do primeiro trabalhador metalúrgico operário a presidência da república com o presidente Lula e ele transformou esse Brasil cada uma e cada um de vocês aqui sabe as grandes transformações na vida do povo brasileiro do campo e da cidade nas mais diversas áreas do campo e da cidade das políticas sociais que o governo do presidente Lula fez com o golpe dado em Dilma o que é que a gente tem assistido é o que Cícera falou muito bem uma total tentativa de destruição das políticas públicas e sociais implementadas pelo governo do presidente Lula de tirar 40 milhões de trabalhadores da condição de miseráveis e agora mais de 32 milhões já voltaram no governo de Bolsonaro e de Temer quase 25 milhões de trabalhadores na condição de desempregados ou desalentados em nosso Brasil estamos vendo em nosso país mais de 100 milhões de brasileiros na insegurança alimentar que não sabem o que é que vão comer no outro dia num país que é o terceiro maior produtor de grãos do país e nós muitas vezes não temos a dimensão de quem é que constrói a riqueza desse país porque qualquer coisa que você está vendo aqui sabe quem produziu o trabalhador do campo e o trabalhador da cidade essa é a grande verdade e é por isso que muitas vezes nós não temos essa dimensão porque basta a gente ver a importância dos trabalhadores do campo basta uma semana qualquer cidade ou qualquer nação ficar sem alimentos para nós vermos o caos que está instalado em qualquer cidade em qualquer bairro em qualquer país em qualquer lugar do nosso planeta por isso a importância dessa união da foice do martelo do trabalhador do campo e da cidade agora é importante nesse momento que tem-se toda uma tentativa de retirar esse direito o papel da previdência nós resgatarmos aqui se nós temos a previdência hoje é porque muitos trabalhadores que nos antecederam lutaram foram perseguidos presos mortos e assassinados lutando por melhores condições de vida para os trabalhadores e agora é um momento muito decidido Doriel a gente está vendo o quanto poucos de nós nas assembleias legislativas no congresso nacional tem feito a diferença na defesa da causa dos trabalhadores junto com a grande mobilização que os trabalhadores do campo e da cidade estão fazendo então é por isso a necessidade de nós garantirmos a representação do povo do trabalhador do oprimido do trabalhador do campo e da cidade nas assembleias na câmara federal no senado no governo do estado mas acima de tudo na presidência da república por isso gente o nosso desafio é imenso Lula já lidera em Pernambuco com em torno de 62% mas o nosso desafio e pelo desastre que esse governo colo vem fazendo a nossa nação a miséria mais de 650 mil mortos porque ele não foi negligente em relação a vacina milhares de pessoas que poderiam estar convivendo conosco hoje que morreram nossas famílias e nossos amigos pelo desrespeito a vida e a negação da ciência e eu fico me perguntando gente se esse governo fosse um governo do PT ou do PSB ou do PCdoB se estivesse fazendo 10% dos crimes que Bolsonaro vem fazendo ele já teria sido esquartejado nesse país mas nós vamos dar uma grande resposta primeiro o nosso desafio de ganhar essa eleição em todo o Brasil mas o nosso grande desafio aqui em Pernambuco é levar Lula a ter mais de 90% dos votos e nós ganharmos essa eleição Lula presidente e até a vitória obrigado obrigado deputado João Paulo obrigado por suas palavras pelo seu compromisso com essa causa queria pedir desculpa eu estou percebendo que algumas pessoas estão tentando se abanar devido a temperatura né agora a informação aqui é que já foi colocado no limite já do ar condicionado aí a informação é porque tem muita gente eu acho que a gente vai ter viu os altinos João Paulo que falar para o presidente que ele vai ter que botar mais ar condicionado aqui nessa sala porque aqui não tem o quarto do povo que gostaria de vir para cá hoje então esse auditório ele precisa estar pronto para receber o povo de Pernambuco em quantidade e de fato a gente sabe que que o povo vem porque as pessoas lutam pelos seus direitos e aqui é esse espaço da gente fazer repercutir esse debate no estado todo mas eu quero agora quero registrar também Neves da Secretaria de Cultura da CUT Pernambuco muito obrigado também pela pela presença em seguida eu passo aqui a palavra ao nosso querido deputado e membro da comissão de agricultura pecuária e política rural que tem estado presente em todas as atividades que a gente tem feito aqui nesta casa queria fazer esse registro quando também fiz o convite a ele para estar conosco aqui na audiência pública ele de pronto também disse estarei com vocês é líder do governo e também um defensor dessas causas que nós aqui estamos defendendo então queria passar a palavra ao meu querido parceiro aqui de casa colega deputado Exaltino Nascimento Bom dia a todas as companheiras e todos os companheiros bom dia pessoal bom dia saudar aqui o nosso companheiro Dorial Barros um militante importante uma referência especialmente do mundo rural aqui parabenizar todos da base da FETAP especialmente os trabalhadores como um todo que deram a oportunidade de ter uma representação como foi também de saudável memória companheiro que já passou por essa carreira Manuel de Sando Manuel de Serra amigo nosso Dorial representa de forma muito brilhante está de parabéns uma salva de palmas companheiro Dorial que é um grande parlamentar aqui no primeiro mandato nessa casa agradecer pelo convite saudar também o nosso companheiro deputado estadual competente agora também militante entre nós companheiro João Paulo nosso companheiro também que a base da FETAP sobretudo mas também a esquerda como um todo aqui em Pernambuco deu a oportunidade de estar no primeiro mandato um desempenho brilhante da Câmara Federal também uma salva de palmas para o nosso companheiro Dorial Carlos Veras e saudar também Paulinho Paulo Rocha perdão estou nervoso está vendo companheira Cícera presidente da FETAP uma salva de palmas para o companheiro Cícera que é uma grande representação feminina uma companheira competente enfim Adelson também um tempo que eu não vejo Adelson que está aqui nosso companheiro deixei por último para saudar o nosso companheiro meu colega de Previdência e aproveitar e saudar todos os meus companheiros que estão aqui Carlão e os demais companheiros da Previdência aqui do Sindesprev aqui estão presentes aqui obrigado pela presença todos vocês saudando o companheiro Bonifácio a toda a base presente aqui nós companheiros vocês sabem eu estou aqui nessa casa fruto de uma participação do conjunto da sociedade como um todo mas particularmente da base do meu sindicato que também está aqui presente uma representação porque estamos em greve nossa base está em greve aqui em Pernambuco mas tem uma parte aqui que estão presentes aqui da direção do sindicato também do comitê de base e outros dirigentes e participantes da nossa categoria eu sou oriundo da Previdência Social com muito orgulho e nós sabemos pessoal o quanto nesse processo de construção de fortalecimento de luta nós precisamos resgatar o significado e a importância da Previdência Social não só aqui para Pernambuco mas para o país como um todo nós sabemos o quanto foi importante o processo e eu tive o privilégio e a honra de poder participar do processo da pré-constituinte na pró-constituinte ainda em 86 87 e culminou com a construção de 88 em que nós fizemos um processo uma verdadeira aliança como foi disse aqui Cícera do campo com a cidade e nós antes da construção de 88 sabemos o quanto os trabalhadores rurais eram na verdade discriminados e tinham um nível de remuneração menor do que a base daqueles que recebiam remuneração da Previdência Social foi preciso um processo muito forte de mobilização aqui no país como um todo para haver consignado o direito dos trabalhadores rurais do país como um todo a terem um piso mínimo igual ao conjunto dos trabalhadores do setor privado ou público mas também que eram da área urbana então esse foi um ensaio feito uma mobilização feita uma conquista significativa lá durante a pré-constituinte durante a Constituição de 88 além disso nós nesse processo discutimos na Constituição de 88 o artigo 186 que estabelece um capítulo significativo não só para quem é trabalhador rural urbano mas sociedade como um todo que é o tripé da Seguridade Social a Previdência como elemento central importante a saúde que não era até 88 estabelecida como obrigação do Estado poder público nem tampouco era direito porque todos sabiam além dos trabalhadores rurais em relação à Previdência mas alguns que iam buscar atendimento dos hospitais públicos do Brasil como um todo aqui Getúlio Vargas Barão do Sena Gamenon Salde Areas entre outros só era atendido quem tinha carteira assinada e na época os trabalhadores santos do campo como na cidade uma boa parte não tinha carteira assinada e eram chamados de indigentes o SUS veio para consagrar esse direito da saúde universal um outro tripé que a gente conseguiu constituir há pouco mais de 13 anos 14 anos atrás que faz parte da Seguridade que é o SUS que é o Sistema Mundial da Ciência Social portanto esses três elementos são elementos estratégicos importantes e necessários um dado companheiro Dorial companheira Cícero e os demais companheiros que estão aqui a Previdência Social é a maior instituição de Previdência Pública das Américas a Previdência Social tem esse condão de ser uma instituição importante para garantir prover saúde Previdência Social para o conjunto a assistência nós estamos na luta para garantir a obrigatoriedade e um percentual mínimo de definição para poder se sustentar e agora o Bolsonaro ataca Bolsa Família ataca criando o Auxílio Brasil entre aspas mas esse recurso vem da Seguridade Social consequentemente do financiamento que deve ser dado e a saúde que o SUS é o maior plano de Previdência de Saúde do mundo o inglês é parecido mas não é igual ao SUS então nós temos hoje aqui no Brasil exemplos vocês viram agora recentemente o movimento chileno que começou em três, quatro anos atrás que culminou com a eleição de Boric novo presidente da república de 36 anos porque lá não tem Previdência Pública Bonifácio lá não existe no Chile Previdência Pública o atual ministro da Fazenda daqui do Brasil esteve fazendo laboratório no Chile e tentou implementar aqui no Brasil o que está sendo colocado lá lá pessoas estão morrendo literalmente sem ter direito a nada em relação ao benefício agora está sendo feita a Constituição lá para retomar o que é o SUS o que é o SUS e o que é o INSS aqui em no Brasil então acho que é importante fazer esse registro para entender o significado que nós estamos vivenciando é uma luta muito difícil não é uma luta simples não é uma luta fácil o objetivo do governo que está posto aí no federal é destruir o conjunto dos direitos que foram conquistados em 88 com muita dificuldade porque o governo começou a atacar por exemplo financiamento quando ataca PIS e COFINS o COFINS é uma contribuição de financiamento para a Segunda Social é uma contribuição especial só para custear o SUS o SUS e o INSS e o que os patrões fazem colocam na cabeça da maioria da sociedade que é importante acabar imposto reduzir imposto mas os impostos são colocados para quem? taxando as grandes empresas para financiar a previdência da maioria do povo a saúde da maioria do povo e também a ciência social para quem mais precisa então quando diz que tem que acabar imposto e muita gente repete sem perceber que está por trás disso a intenção de destruir o parque público de interesse da sociedade brasileira do mesmo modo vocês se recordam que antes da pandemia o governo queria acabar por exemplo com a data breve e o CERPRO Paulinho não fizemos movimento para não deixar privatizar todo o sistema de comunicação de informação do Brasil todo na nossa vida está na mão da data breve e do CERPRO toda informações então para se pagar benefícios do INSS por exemplo tem que recorrer a data breve e o CERPRO e o governo queria privatizar para entregar para empresas privadas não fez porque veio a pandemia queria criar a primeira versão do Auxílio Brasil naquela época só podia fazer com a base de dados da data breve do CERPRO então percebam que essa engrenagem feita ela tem o objetivo de fazer com que os patrões possam avançar do ponto de vista de tirar direitos dos trabalhadores e agora nesse processo mais recente o governo começa a desmontar o INSS e o companheiro que está de parabéns por chamar dessa audiência porque o objetivo de estruturar o INSS qual é? é mostrar que não funciona um exemplo do Ariel para a gente poder entender é o significado dos Correios o que eram os Correios há 6, 7 anos atrás era um exemplo se colocava uma correspondência chegava de imediato mandava um bem daqui para qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil chegava de imediato hoje você manda uma correspondência não sabe se vai chegar por quê? porque tem um sacateamento explícito feito em relação aos Correios para tentar privatizá-lo como fez com a Chesp com uma série de questões Petrobras etc e agora o INSS está passando pela mesma situação não é culpa de quem está aqui não é responsabilidade de um assistente social de um médico perito ou de alguém que vai em uma agência em uma APS de assistência social em qualquer lugar de Pernambuco do Brasil de demorar benefício dificuldade em relação por quê? porque é equipamento obsoleto os equipamentos do INSS são obsoletos ultrapassados equipamentos do século passado e você não tem como fazê-lo porque os documentos demoram a serem trabalhados e checados entre outras coisas então não tem servidor servidores que estão hoje foram demitidos ou entraram no programa de demissão voluntária ou não saíram para outros concursos porque a remuneração do INSS é muito baixa muito pequena e não tem atratividade de ficar no INSS porque outros órgãos pagam mais então a previdência social hoje tem basicamente os servidores que fizeram concurso há 30 anos atrás há 20 anos atrás os mais novos não querem ficar na previdência social então nós temos esses dois viés que é fotoestruturação equipamentos obsoletos não tem novas ações nem tampouco concurso público para quê? para vender e privatizar o INSS porque os servidores e os trabalhadores vão ficar com raiva da previdência como se fosse o problema dos trabalhadores do INSS quando não é responsabilidade do governo federal é por isso que está sendo feita essa audiência pública aqui então para perceber isso isso é significa política pessoal e eu vou terminar minha intervenção para duas questões que eu acho que reputo importante com o presidente João Paulo Paulinho Carlos Velho e demais companheiros primeiro é importante fazer uma checagem com as pessoas hoje tem muito lobo vestindo pé de cordeiro é importante eleger Lula é importante eleger Lula que é muito importante para que nós tenhamos a retomada no próximo ano é importante eleger senadores é importante eleger o companheiro está certo como está aqui Carlos Velha se for senador se for deputado federal se for vice-governador não sei mas é importante eleger o companheiro Carlos Velha porque é um grande parlamentar que merece o nosso apoio mas atenção também e muita atenção para as disputas estaduais por que estou falando isso? porque o governo está se valendo lá do orçamento secreto para garantir muito dinheiro para os deputados federais Carlos Velha não tem esse dinheiro não porque ele é pobre é trabalhador tá certo? mas os outros deputados federais estão cheios de dinheiro com trator com máquina com assédio de coisa estão chegando à base vocês estão vendo para fazer comprar voto para fazer a disputa política desigual entre quem não tem condição financeira mas tem compromisso tem trabalho não é assim? quem não se vendeu para se votar favorável exatamente Carlos Velha e quem não está para o companheiro Doriel tá certo? então essa é a realidade então nessa disputa política que sai do campo sindical para ir para o campo da cidadania é importante perceber que nós temos outras quatro outras opções políticas além do Danilo Cabral como nosso candidato a governador as quatro são farinha do mesmo saco pessoal as quatro outras candidaturas todas elas são bolsonaristas três espíritos e uma disfarçada tá certo? três espíritos e uma disfarçada então atenção a isso porque também está em jogo a Copergás que é uma empresa pública está em jogo a Compesa está em jogo o Porto Suape tantas coisas porque esses atores querem na verdade também destruir o parque público estadual e querem implementar em Pernambuco uma política de construção semelhante ao que Bolsonaro quer fazer em nível nacional então atenção a isso para que nós não caiamos no canto da sereia e possamos eleger parlamentares da estipe do companheiro Dorial Barros que é um grande parlamentar e merece ser reeleito deputado estadual por Pernambuco porque é um grande companheiro e merece o apoio de todos vocês e para terminar Carlos uma sugestão é importante que nós temos dois órgãos públicos que deveriam devem fazem muitas vezes a defesa de nós como a ação não depende de nós deputados estaduais nem tampouco Carlos Vera eu sugiro que nós possamos fazer uma visita à Defensoria Pública da União tá certo um documento nosso companheiro Dorial Barros subscrito pela FETAP pelo SINESPREV pelas instituições que estão aqui tá certo denunciando a situação da Previdência Social desmonte e exigindo uma ação judicial defendendo o cidadão porque a maioria do povo trabalhador que recebe benefício da Previdência não tem condição portanto tem advogado então fazer lá e segundo o Ministério Público Federal tá certo apesar de lá na Procuradoria ter um bolsonarista Augusto Aras aqui tem procuradores decentes em Pernambuco então entrar com a ação judicial também pra tratar e por fim uma proposta Doriel também além dessas duas é fazer uma ação civil pública uma ação popular a base afetava a base do SINESPREV a base do servidor da sociedade como um todo a gente tem que subscrever pegar pra poder fazer um disputo político e mostrar olha nós estamos contra privatizar contra o desmonte do INSS se você é a favor se for não assina mas se você é contra isso se você quer o INSS decente pra todo mundo assina aqui e entrar com a ação em nome do SINESPREV eu não tenho a procuração não estou mais na direção mas é importante que nós façamos também além da ofensiva política a jurídica também então parabéns a FETA parabéns Doriel parabéns ao SINESPREV firme na luta obrigado deputado Zaltino pelas suas palavras e também pelas sugestões que a gente está inclusive registrando aqui para no final nós fazermos os encaminhamentos se somando a outras que já já estão sendo organizadas aqui mas muito obrigado Zaltino pelo apoio pelo compromisso político que você sempre tem com essa pauta da classe trabalhadora é um parceiro dessa caminhada nós agora antes de dar continuidade aqui a fala da mesa a gente quer fazer ouvir aqui a nossa companheira Inês e André que vai fazer uma apresentação desses problemas que a gente está falando aqui que estão acontecendo então até para para socializar aqui de maneira para todo mundo e depois a gente retorna aqui para a mesa eu vou passar então vai ficar sendo projetado aqui nessas duas telas aqui ao lado não sei se vai ser possível quem está vai no final acompanhar mas é o que nós temos aqui para oferecer e possibilidades então Inês e André que são as duas assessoras direta da FETAP nessa parte previdenciária vão poder trazer um pouco esse relato dos principais problemas que foram identificados ou aliás que foram encaminhados pelos sindicatos à FETAP então com a palavra minha companheira Inês Belarmina para lá vai ficar vai ficar melhor aqui porque eu vou me apoiar porque sou um metro e meio eu sou meia desaforada André vamos lá gente a nível de a nível do Nordeste aliás a nível de região desculpa aí companheira vamos um pouquinho para lá olha lá por região região Norte castigada região Norte a região Norte ela traz 1 bilhão 475 milhões quase 1 bilhão e meio por mês vai para a região Norte para a região Nordeste os nove Estados é distribuído 8 bilhões 107 milhões quase 110 milhões de reais por mês a região Sudeste 14 trilhões 338 milhões para a região Sul 5 bilhões 5 bilhões 965 milhões e na região Centro-Oeste que é a menor 1 bilhão 698 milhões olha gente isso representa no meio rural no meio rural isso representa para a região Norte 61,64% 61,64% dos recursos que sai da Previdência rural na região Norte representa isso para a região Nordeste 59,24% de trabalhadores rurais recebendo esse recurso para a região Sudeste nós temos 12,74% pouquíssimos trabalhadores rurais o restante fica mais com os urbanos região Sul 25,63% e na região Oeste 33,84% gente vocês imaginem se não fosse esse volume de 4 bilhões 802 milhões que vem para Pernambuco parte dele vem para Pernambuco se não viesse todo mês como que seria os trabalhadores rurais como que nós estaríamos que sociedade seria essa então a Previdência Social é indispensável a Previdência Social é necessária a população brasileira não pode permitir e não vai permitir o suqueteamento da Previdência a extinção da Previdência a privatização da Previdência André total de benefícios previdenciários em manutenção e pagos pelo INSS em Pernambuco saímos da esfera nacional saímos da esfera das regiões vamos falar só de Pernambuco em Pernambuco o quantitativo de benefícios pago mensalmente pelo INSS é de 1 milhão 249,805 aqui em Pernambuco desse 1 milhão 249 654 834 cabe aos trabalhadores urbanos são as espécies de benefícios urbanos representa 52,39% 594 mil 971 o que representa 47,61% são de trabalhadores benefícios para trabalhadores rurais esses benefícios de trabalhadores rurais são absolutamente fora ainda da nossa realidade porque muitos trabalhadores rurais acabam ainda não se aposentando por causa das travas por causa da complexidade e porque ainda temos a cultura de não fazer agora o tal dos cadastros que é exigido como prova então ainda temos muitos trabalhadores penalizados eu estava olhando nos dados e verifiquei que judicialmente são concedidos 31% do universo dos benefícios rurais judicialmente veja que mesmo o INSS existindo mesmo a gente tendo avançado na legislação e no reconhecimento de direito a gente deixou ainda 31% dos requerimentos sendo concedidos judicialmente dados da previdência social que se encontra lá no sistema olha os valores que vem para Pernambuco todos os meses 1 bilhão 718 milhões quase 1 bilhão e 800 milhões então vamos lá para os trabalhadores urbanos 1 bilhão e 88 milhões para os trabalhadores rurais 624 milhões 414 se esse dinheiro não chega para Pernambuco no interior fecham as farmácias mingo as feiras fecha o supermercado porque é para lá que vai esse dinheiro principalmente dos trabalhadores rurais então quando a gente se une a greve dos servidores para aproveitar a pauta e dizer a greve não é só dos servidores do INSS a greve é uma questão alguém falou aqui de vida e é uma questão de vida acho que foi Carlos Vera que falou isso e é uma questão de vida porque essa realidade do homem do campo gente também é a realidade do pessoal urbano tem trabalhador urbano tem que voltar ao trabalho continuar trabalhando para ter condições de honrar os compromissos das suas despesas porque o valor é pequeno agora tu imagina a previdência sucateada tu imagina a previdência privada como é que vão ficar esses trabalhadores para o futuro esses que vão agora completando a idade com certeza quando a gente vê os números a gente diz se esse dinheiro não entra na economia dos pequenos municípios de Pernambuco a fome vai assolar muitos trabalhadores irão falecer por falta de um medicamento por falta de uma condição para levá-lo para o hospital por falta de um remédio por falta de uma alimentação adequada muitos então não podemos permitir que esse ou qualquer governo acabe com a previdência social ou faça da previdência social qualquer trampolim que seja que não leve ao reconhecimento de direito então qualquer um que pegar a previdência e for utilizar a previdência como uso próprio ou como enxugamento de despesa ou seja lá o que for a população brasileira não vai permitir não vai permitir Andréa as consequências do sucateamento da previdência social o quantitativo de requerimento de benefícios previdenciários concedidos indeferidos pelo INSS no período comparativo entre 2019 e 2021 eu não puxei 2022 gente porque só tem dois meses concluído em 2022 mas vamos lá olha como é a política do governo de enxugamento de direito em 2019 foi concedido e encontrava-se mantido nove milhões aliás foi concedido nove milhões 391 559 benefícios desses 5 milhões 190 urbano rurais 4 milhões 201 isso representa 44,7% das concessões para trabalhadores rurais em Pernambuco esses dados é de Pernambuco pessoal aí vamos lá nove milhões 338 em 2020 urbano 4 milhões 800 rurais 4 milhões 400 percentual 47,8% em 2021 nove milhões 349 contra 4 milhões 729 urbano 4 milhões 619 rurais 49% gente eu estou falando aquele percentual aqui esse percentual é dos indeferimentos dos trabalhadores rurais olha que ele começa a fazer uma curva ascendente em 2019 44,7% dos benefícios rurais eram indeferidos em 2020 subiu para 47,8 em 2021 subiu para 49,50 bota o próximo slide André fevereiro dezembro de 2021 50,6% janeiro de 2022 50,1% vocês percebem que as medidas do governo que a inconsistência do sistema que a ausência de servidor porque está sucateado não houve concurso público não houve nenhum incentivo para os servidores que lá se encontravam maioria do pessoal debandou para a aposentadoria então a previdência deu aquela enxugada em servidor no que deu essa enxugada no servidor veio a reforma da previdência vieram as travas no sistema e a gente está com um número crescente de indeferimento e a gente precisa reverter esse quadro eu não acredito num percentual de indeferimento de 50% porque em anos anteriores tem colegas aqui no auditório que está comigo não ultrapassava 30% servidores da previdência vocês sabem disso lá atrás lá atrás quando o Lula era presidente a gente não tinha um aumento que superasse 30% na média do Brasil não superava em Pernambuco não passava de 25% e agora a gente está com esse absurdo de números de indeferimento quando o Doriel falou aqui que aumentava os indeferimentos eu não estou falando que aumentou eu estou provando que aumentou eu estou dizendo para você que a tendência desse governo é sucatear quando ele não se preocupa com o número de servidores que tem que dar conta do serviço quando ele não se preocupa em atualizar seu equipamento para a necessidade da demanda quando ele não se preocupa com a fome do trabalhador ele faz aumentar o número de indeferimento e é preciso que a gente compreenda a maioria dos indeferimentos não são exclusivamente por demanda do servidor são as travas que são colocadas vou te dar um exemplo de trava absurdo desumano e desnecessário até recentemente o auxílio doença fazia-se o seguinte você ia lá época de pandemia transmitia marcava agendava a perícia médica e transmitia documentação isso para trabalhador rural botaram uma trava no sistema se essa documentação não for vista pelo servidor analisada pelo servidor em 30 dias automaticamente o benefício é indeferido lá vai o trabalhador que não entende nada disso ou dá a entrada de novo ou correr atrás para fazer acerto pós-perícia acerto pós-perícia precisa jogar na loteria para conseguir no 135 que também está outro sucateado gente isso é uma trava desumana por conta disso eu presenciei mais de 30% dos nossos processos de indeferimentos com a documentação ser indeferido pelo sistema sem que o servidor tivesse apreciado a documentação quando fui eu ao gerente questionar isso não indês é que botaram uma trava no sistema automaticamente se o servidor não analisar em 30 dias será indeferido pelo sistema aí vai para o acerto pós-perícia se não conseguir agora nem tem mais o acerto pós-perícia se não conseguir aí vai ter que dar entrada de novo se não ultrapassar 60 dias pega a data lá de trás se ultrapassou e aí ultrapassou aí é nova é nova data do início do benefício porque ultrapassou 60 dias com a mesma doença quem é da previdência sabe disso isso é uma trava desumana desleal isso é jogar sujo com a saúde do trabalhador com a dignidade do trabalhador eu queria aqui só deixar para vocês essa minha indignação de como o governo vem agindo travando o sistema minguando o servidor minguando o seu parque informático para a consequência ser aumentar o número de deferimentos aumentar a fome e abandonar os trabalhadores privatizar a previdência não a privatização da previdência sim a concurso público para melhoria na qualidade de atendimento muito obrigada a todos obrigado Inês obrigado Inês Valeu Joriel podemos dar uma animada Nema então nós vamos repetir aquele sambinha que João aquele samba que João esses atos da previdência simbora quero ver se vocês estão lembrados viu nossos direitos de se aposentar querem acabar e a previdência precarizar o que é guiar quem mais precisa é quem vai sofrer você pode crer por isso nós vamos gritar a previdência não pode parar Lá 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 estamos nas ruas e vamos lutar Lá 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 se a veste pise ligeiro quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro Lá 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 estamos nas ruas e vamos lutar Lá 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 se a veste pise ligeiro quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro todo mundo agora a previdência não pode parar Lá 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 estamos nas ruas e vamos lutar Lá 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 se a veste pise ligeiro quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro quem não pode com a formiga não assanha um formigueiro obrigado João dando seguimento eu convido aqui o nosso vice-presidente da FETAP Adelson Freitas que coordena essa pasta de previdência para usar a tribuna companheiro Adelson Freitas muito bom dia a todas e todos aqui presentes bom dia gente bom dia a agenda da resistência precisa continuar quero saudar nosso deputado estadual Doriel Barros presidente dessa comissão companheiro Carlos Vera deputado federal Exaltir Nascimento deputado estadual Paulinho da nossa central única companheira Cícera presidenta da FETAP e o companheiro Bonifácio aqui representando o Sindespreve e queria iniciar agradecendo a toda a direção da FETAP todas as entidades parceiras Sindespreve e CUT por mobilizar todos aqui presentes todas as nossas assessorias da FETAP quero também aqui fazer um agradecimento a doutora Inês e a Andrea pela apresentação importante que nos traz aqui elucidando o grande problema que é na verdade um grande dilema um dilema nacional que nós estamos vivendo e que impacta toda a sociedade e impacta sobretudo os municípios do interiores quando o assunto é agricultura familiar é segurado especial portanto essa resistência precisa continuar e aqui o objetivo Doriel já vejo sendo alcançado da gente estar sensibilizando a Assembleia Legislativa através da sua parceria como deputado de primeira hora do povo do campo e também do nosso deputado federal Carlos Vera que também já é nosso embaixador lá em Brasília de toda essa luta a favor da agricultura familiar mas os fatos são esses os impactos na vida econômica e social estão mostrados o índice de indeferimento passar de 50% é como se fosse uma reforma forçada por esse governo que não conseguiu colocar os rurais nas mudanças da reforma da previdência nós ali já fomos vitoriosos mostrando a força do campo e a luta e a mobilização para manter esse direito porém o governo insiste de alguma forma em prejudicar a nossa classe trabalhadora e é claro além desses indicadores a fila de mais de 2 mil pessoas aguardando análise do benefício seja na junta de recursos seja análise administrativa com certeza impacta muito mais impacta com certeza mais de 5 milhões de pessoas diretamente porque são pessoas que tem família e que está precisando do seu benefício para garantir a sobrevivência dessas famílias mas nós precisamos perceber que nós do movimento sindical já estamos sendo muito colaborativos com o INSS em Pernambuco são mais de 150 acordos de cooperação técnica dos nossos sindicatos fazendo a instrução do processo organizando todo um trabalho com muita dedicação mas que esse ano a gente tem sofrido com as inconsistências das plataformas ou seja o governo só não está sucateando com a dificuldade de reposição de pessoal mas também não tem investido em tecnologia à medida da necessidade então esse impacto também tem gerado problemas precisamos companheiro Doriel Carlos Veras dar continuidade às mobilizações porque isso impacta localmente em todos os lugares e em todos os lugares nós temos os eleitores dos deputados estaduais dos deputados federais e dos nossos vereadores prefeito vice-prefeito e esse público precisa entender o que está acontecendo e entender o que isso afeta diretamente a economia e a vida das pessoas para que na hora de tomar a decisão de escolher esse ano seus representantes a gente esteja de fato votando em gente apenas que estejam do nosso lado e a gente precisa chamar a responsabilidade de vereador de deputado em todos os cantos para que essa pauta da previdência ela de fato seja emergencialmente cuidada com o concurso público com toda a reestruturação necessária com o orçamento adequado e todas as providências a previdência não pode parar isso precisa estar em todos os lugares nas câmaras de vereadores nos nossos sindicatos sendo tratado no dia a dia precisamos fortalecer e continuar essa grande mobilização que com certeza mais uma vez a gente conta com cada sindicato mas também com os aliados os parceiros de primeira hora parabéns Oriel pela audiência companheira Cícela e toda a direção da FETAP por essa mobilização que é um marco de tantas outras que talvez seja necessário que a gente esteja pronto para no dia a dia estar nos mobilizando e se precisar a gente precisa também abalar esse Brasil a favor da previdência a previdência é nossa e ninguém tira da roça um grande abraço a vocês Obrigado Adelson nosso vice-presidente da FETAP dando seguimento agora vamos ouvir o nosso dirigente da executiva do Sindespreve e da confederação nacional CNTSS José Bonifácio com a palavra ao amigo parceiro bom dia a todos e a todos bom dia bom dia bom dia cumprimentar aqui o companheiro Doriel por essa grande audiência pública né ao companheiro Carlos Vera também ex-presidente da CUT deputado federal e ex-presidente da CUT companheiro exaltinho nascimento fundador do Sindespreve organização que tanto nos honra aqui no estado de Pernambuco ao companheiro também da FETAP Adelson vice-presidente a companheira Cícera representando aqui as mulheres na mesa e companheiro Paulinho que é o atual presidente da central única dos trabalhadores bem gente nós do Sindespreve estamos no 14º dia de greve hoje começamos a greve no dia 23 de março é uma greve nacional é uma greve de todos os servidores públicos mas infelizmente quem está mais presente na greve é o INSS devido a todos esses fatores relatados aqui por nossos companheiros e companheiras que sabem da deficiência inclusive a Inês Belarmino falou aqui historicamente sobre as condições do INSS para vocês terem uma ideia nos últimos três anos mais de 50% dos servidores se aposentaram não é isso Alzira isso é um fato gravíssimo Exaltino é um absurdo que hoje nós em três anos apenas três anos 50% do efetivo se aposentaram isso já faz tempo isso não é de agora desde 2015 já tem os órgãos públicos já denunciaram que isso ia acontecer e não foi tomada nenhuma providência é lamentável que isso esteja acontecendo porque pessoas às vezes passam oito meses para receber uma aposentadoria e mais de cinco meses para um auxílio doença e um auxílio maternidade eu mesmo não tenho problema agora mesmo estou passando por isso gente na família que já vai fazer três meses se receber um auxílio maternidade então imagine só a situação de toda a população que está passando nesse momento então não é por isso não é à toa que essa audiência pública está aqui acontecendo hoje devido ao sucateamento do INSS é um absurdo que está acontecendo e agradecer mais uma vez ao deputado Doriel Barros por essa audiência pública é importante eu sei que a nível nacional está sendo feito ontem parece que foi feita uma em Brasília também em favor da Previdência e é importantíssimo a presença de todos vocês eu quero parabenizar a FETAP é uma salva de palmas a FETAP e ao deputado Doriel por essa atitude aqui hoje no estado de Pernambuco é outra coisa mais de dois milhões né de benefícios represados ou seja de processo represado como falou a companheira Inês Belarmino de números né aqui mas isso a tendência é aumentar pra você ver o que foi que o governo fez encheu de militares no INSS é um absurdo isso tá hoje tá parecendo um quartel então essa é a situação que o INSS vem passando é sargento impedindo até às vezes alguns de fazer o nosso movimento teve relato alguns casos impedindo dificultando alguns companheiros até com medo né porque se você tá dentro de um dentro de um órgão público e tem um militar né Exaltino né Paulinho isso impede os companheiros ficam preocupados em fazer uma greve então essa é a situação hoje lamentável que se encontra o INSS e os órgãos estão vazios aí depois de muita pressão foi Carlos a gente conseguiu ainda que alguns aposentados recentes do INSS entrasse mas já agora em maio termina Doreu termina agora em maio então imagina a partir de maio como vai ser mais difícil ainda a questão do INSS porque cerca de 2 mil 2 mil e 500 foram contratados que era ex-aposentado então a partir de maio eles saindo a dificuldade ainda vai ser pior então essa audiência aqui pública estão de parabéns todos nós e também eu quero aproveitar aqui que tem alguns parlamentares inclusive o Carlos Vera porque sexta-feira eu estive no Ministério da Economia participando da reunião lá com o secretário adjunto da economia e o coordenador geral também da negociação e eles disseram que não há negociação na greve porque vocês sabem que é 5 anos sem reposição salarial isso também é uma coisa que afeta os trabalhadores imagina você 5 anos sem receber nenhum tipo de reajuste salarial e não tem negociação ou seja aí nós estamos tentando ver com os deputados e até os deputados estaduais para ajudar a gente falar agora com os parlamentares porque tem até o dia 2 de junho para tentar verboçamentária para conseguirmos alguma coisa para os servidores públicos federais então peço um apelo aqui junto com os deputados Carlos Vera já falei ali com ele já gostei com ele para ver se lá em Brasília a gente consegue algum tipo de mobilização com os líderes o presidente da Câmara e os demais para ver se a gente consegue tentar um tipo de negociação porque não só é a reposição essas questões também que estão aqui lançadas e se for falar com os demais tem vários tipos de negociação o sistema lento e outra coisa o pessoal que está remotamente não recebe nenhum tipo de benefício é todo com o seu equipamento a sua internet seu computador então isso sem contar também com a mudança de legislação que acontece diariamente e não tem nenhum tipo de capacitação Paulinho não tem não tem a formação continuada que antes tinha no governo Lula que foi feito em 2000 a partir de 2008 como disse o deputado aqui Carlos Vera fizeram uma reestruturação de carreira onde deu uma melhorada mas há cinco anos que não tem nenhum tipo de ajuste isso aí vem preocupando mais toda a categoria e eu agradeço mais uma vez a vocês vamos à luta vamos em frente valeu Bonifácio obrigado amigo estamos juntos Paulo Rocha nosso presidente da CUT Pernambuco com a palavra valeu Bonifácio aquele velho problema de altura aqui obrigado bom dia a todas e a todos mas em nome das pessoas aqui que estão na mesa exaltindo pela sequência exaltindo Adelson Cícera Doriel Carlos e Bonifácio mas a companheira Nevinha o companheiro Evan Nilce o companheiro Elcio que são da direção da CUT eu queria saudar a cada um e a cada uma o Carlão também aqui presente também da direção e o próprio Bonifácio que é da direção nacional eu queria a princípio saudar dar um um louvor para a CONTAG que articulou o dia de hoje um dia nacional de mobilização em defesa da previdência é muito difícil a gente articular as lutas entre as categorias mesmo categorias urbanas como é difícil mais ainda articular quando envolve categorias urbanas e categorias do campo e mais especificamente quando envolve categorias do serviço público porque é que eu digo isso eu não lembro se foi exaltino ou se foi João Paulo que quando falou aqui citou Fernando Collor de Mello citou Collor mas desde Collor isso foi imediatamente após a Constituição de 88 se tem um lema de dizer que todo servidor público ganha bem demais é marajá não trabalha e precisa ser combatido quem é que ganha bem demais precisa ser combatido um que foi embora Moro chegou a ganhar nos últimos meses na condição de juiz mais de 100 mil reais e foi responsável para acontecer no Brasil foi um dos para acontecer no Brasil o desastre que está acontecendo generais no governo de Bolsonaro que chegam a ganhar 100 mil reais por mês e que tentam implantar no Brasil um novo golpe grande parte dos servidores recebem abono para o seu salário atingir o valor do salário mínimo deixa eu repetir para ninguém ficar com dúvida grande parte dos servidores inclusive servidores federais recebem um abono 200 300 500 50 reais para que o seu salário chegue ao valor do salário mínimo estou falando de trabalhadores urbanos e principalmente servidores públicos isso não é dito aqui em Pernambuco agora com a negociação que nós fizemos do foro dos servidores estaduais com o governo vai acabar com isso vai ficar um número pequeno reduzido de pessoas que trabalharam 10 anos 15 anos e por ter trabalhado pouco tempo na vida com carteira assinada não teve a condição de atingir o valor do salário mínimo pouca gente vai ficar portanto recebendo o abono mas a imprensa não diz isso Fernando Collor foi quem dizia o contrário o inverso chamando a gente de Marajá então quando se faz uma atividade dessa é a possibilidade de a gente compreender o que tem em uma categoria e em outra categoria inclusive dentro dos servidores dentro dos trabalhadores urbanos se tem uma tentativa quando chama a gente de Marajá quando diz que precisa acabar com as regalias do serviço público o que está dizendo é o seguinte eu tenho uma massa da população que recebe o salário mínimo então é fácil eu dizer que servidor ganha demais porque dizendo que servidor ganha demais eu tiro o foco tiro o olhar das pessoas para o que eu quero fazer e o que é que se quer fazer quer se acabar com o serviço público nesse país seja ele municipal estadual ou federal essa é a tentativa quando se bate no servidor público o que se quer é outra coisa é acabar com o serviço público Exaltino já disse aqui como era o serviço público até 88 antes da constituição trabalhador urbano que não tivesse carteira assinada trabalhador rural que a grande maioria absoluta não tinha carteira assinada para ir no hospital precisaria ter vaga e esse hospital nele ser atendido como indigente conheço isso desde quando era menino porque minha mãe era trabalhadora da saúde na indigência sem o direito a aposentadoria talvez tivesse acesso a algum benefício fosse urbano ou não fosse urbano ou rural essa é a tentativa que tem essa é a tentativa que está por trás de quando se diz que servidor não não trabalha bem e ganha demais passado o golpe de 2016 que a FETAP foi uma parceira importantíssima da CUT para combater o golpe imediatamente veio a reforma da educação que neste momento está acontecendo em Pernambuco a conferência estadual popular de educação da qual ainda participei hoje pela manhã da abertura o golpe contra a educação o ensino médio vai já está tirando alunos está tirando estudantes da escola pública porque não tem professores para aquela área porque não tem perspectiva naquela área porque não tem necessidade naquela área já está tentando a educação está tentando reverter essa reforma do ensino médio mas as outras categorias muitas vezes nem tem a mínima ideia do que significou aquele primeiro ato que foi a reforma do ensino médio para se ter uma ideia trazer mais para próximo é a possibilidade daqui a alguns anos um aluno está lá na zona rural no campo assistindo uma aula de matemática tendo que se virar com sua internet para assistir uma aula de um professor que está por exemplo na China em seguida foi tentada uma reforma da previdência e não se conseguiu essa reforma da previdência a gente barrou Temer tirou da gaveta e enfiou a reforma trabalhista e hoje Bolsonaro está querendo fazer essa reforma trabalhista no serviço público sabe o que significa essa reforma trabalhista no serviço público é reduzir médico enfermeira professor deixar de ter mais atendimento no hospital na escola pública em tudo quanto é lugar que atende a população e muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo fica como que fosse lutas dos servidores públicos às vezes sequer os trabalhadores urbanos que não são do serviço público percebem mas quando a gente chega no hospital quem está sendo atendido basicamente é a classe trabalhadora urbana e rural quando chega na escola basicamente é a classe trabalhadora que está sendo atendida seja ela do campo ou da cidade mas está em curso uma reforma administrativa que muitos da gente não percebe estou falando de muitos da gente do campo não estou falando de muitos da gente que não são servidores públicos mas que vai afetar a população como um todo então é nesse pé que entra o desmanteio que está sendo feito no INSS é nesse contexto por exemplo alguém citou aqui a data prévia o CERPRO Bolsonaro tentou privatizar o data prévia e o CERPRO sem o CERPRO sem a data breve não tem informação para transitar para encaminhar as aposentadorias benefícios e outros no INSS mas é privatizar o CERPRO porque é serviço público o serviço público não presta então nem urbanos nem rurais muitas vezes a gente não percebe porque não é da nossa categoria mesmo que a gente seja profundamente afetado e afetada ontem Lula disse de que quando assumir vai tirar aquele monte de militares do INSS eu também bati palma mas me veio uma pergunta na hora eu sou um parênteses aqui quando eu deveria falar isso que eu estou fazendo uma atividade da CUT eu sou fundador do PT fecha aspas do PT em Garanhins ora mas aquele povo que se aposentou 50% que se aposentou nos últimos três anos no governo de Lula e Dilma já havia claro que precisava fazer concurso e ele não fez acontento espero de que ele tire esses militares mas que seja abrindo concurso e não terceirizando e não terceirizando porque os terceirizados nesse Brasil ganham menos tem menos direito trabalhistas sofre mais acidente de trabalho e morre mais por acidente de trabalho então a gente tem que ter cuidado com a terceirização e para encerrar por conta desse caos todinho dia 9 agora sábado é um dia nacional de mobilização por emprego por direitos por alimentação alimentação saudável por reforma agrária por tudo aquilo que a gente sonha a gente não pode deixar que um Bolsonaro da vida um direitoso qualquer portanto não pode vir outro direitoso no lugar de Bolsonaro a gente não pode deixar que esse pessoal tire a nossa capacidade de sonhar de construir um mundo diferente a gente que é um mundo e quem trabalha no campo tem uma estrada vicinal decente que não fique apertado na hora de sair para fazer a sua venda dos seus produtos ou na hora que precisar do serviço público e ir na cidade a gente quer num campo uma escola pública de boa qualidade um hospital público de boa qualidade a gente quer energia elétrica água tratável seja no campo seja na cidade a gente não quer as ruas da cidade para as pessoas pedirem esmolas a gente quer as ruas da cidade para as pessoas irem ao trabalho até para jogar bola seja menino ou menina que tem as calçadas para a gente transitar e não para dormir nas calçadas a gente quer saúde digna justa para o campo e para a cidade a gente quer alimentação para a cidade e para o campo a gente quer alegria para a cidade e para o campo a gente quer um mundo diferente onde tem a distribuição de renda onde as pessoas tem a perspectiva da felicidade uma sociedade fraterna justa uma sociedade alegre e essa sociedade ao VEDACUT é uma sociedade socialista um abraço para todos e para todas obrigado Paulinho nosso presidente da central única dos trabalhadores gente a gente está na fase já de ir para os finalmentes para a gente fazer os encaminhamentos mas a ideia agora é a gente ter oportunidade claro que o ideal era a gente ter mais tempo para escutar aqui o máximo de pessoas que fosse possível a gente sabe que as falas que as lideranças aqui fizeram já foram as falas resultado do acúmulo e do diálogo que essas lideranças que aqui estão que representam como a presidenta da FETAP o companheiro Adelso que já representa o sentimento da nossa base sindical que tem levado a FETAP esses problemas que Inês apresentou aqui no telão mas a ideia é que pelo menos a gente pudesse aqui ouvir uma pessoa por região um dirigente sindical por região um da Mata um do Agreste um do Sertão para a gente poder fazer os encaminhamentos três minutos de intervenção aí de algum de vocês que queiram falar para a gente ouvir um Agreste Antenor vai e leva o microfone quem é do Agreste e quem é do Sertão Tiquinho pelo Sertão Israel e a região metropolitana também a gente ouvir para a gente fazer os encaminhamentos orgulho de olhar a mesa e ver uma companheira e um companheiro de luta agredido comprometido de porta-palca a companheira Cícera e a companheira Adelto que coordena as políticas sociais o Neide e André ali sempre brigam né companheira representando os cintos prévios os servidores da Previdência Paulinho da Corte os deputados que aqui tiveram Alisaldino de cabelo branco feito o meu ovel está nascendo de novo mas Pedro Oriel e Carlos Deras e a gente cuidando dessa pauta com a gente né Cícera lado a lado um deputado estatual o outro deputado federal e por ordem do destino os dois agricultores familiares os dois eu confirmo que no estado no Brasil todo só tem Pernambuco que tem a felicidade de ter dois agricultores familiares em um deputado eu só quero agradecer e aí o Obrigado. Obrigado, companheiros. Obrigado, Rael Caspin. Vamos ouvir Tiquinho representando o Sertão. Ele que é vice-prefeito de Exu. Obrigado, Rael Caspin. Enquanto nós viemos aqui, eu acreditei que todos nós pensávamos que aqui está a sala lotada de deputados para discutir um assunto que é de interesse de todos. Obrigado, Rael Caspin. Obrigado, Rael Caspin. E segundo, minha gente, dizer a vocês que enquanto nós estamos aqui reunidos discutindo um assunto tão significante para a nossa classe trabalhadora e particularmente para a nossa categoria de trabalhador rural, os bolsonaristas estão mandando fake news para o celular de cada um. Toda hora, 24 horas, me chamando de ladrão, esculhambando com o Lula, esculhambando com o PT. E mandando isso para as pessoas que estão lá, coitadinhas nesse momento, sentadas na cadeirinha, balançando o pezinho e ouvindo ali o menino já desde oito anos de idade, todos os dias sendo transmitindo mentira na cabeça dessas pessoas. Mas o que eu admiro aqui, minha gente, é a nossa falta de competência de fazer com que as nossas comunicações cheguem também. Como é que nós vamos utilizar esses eventos, essas falas e outras coisas que a gente faz para que chegue lá também, na esse rapaz, a essa moça, a esse menino, esse idoso e essa mulher? É, porque eu quero fazer aqui um registro para nós que estamos aqui, porque eu sou inscrito no canal Afetapa Oficial. E me parece que esse cariche de Pernambuco não estão inscritos. E se tiver inscrito, não curtem, não visualizam e não dão joinha lá, o like no canal da Afetapa. E nós precisamos, além de se inscrever, além de dar um like no canal da Afetapa, a gente precisa descobrir outros canais, outros canais de pessoas ligadas à nossa categoria, à nossa classe, para que a gente possa lá valorizar os nossos canais. Pelo contrário, minha gente, eu faço parte, não sei quanto o grupo no estado de Pernambuco e no meu município, e a gente se cansa com os companheiros compartilhando com o canal, vídeos que vêm da casa do... Bidinho, eu não posso dizer o palavrão que ele está dizendo aqui. Vêm lá da casa do cão e o povo compartilhando, Besteu é para rir, que ataca as mulheres, que ataca os homens e que ataca a cada um de nós. Viu? Então, só para terminar a minha fala, quero dizer que eu também tenho um canal lá em AXU, que é o canal Terra do Rei no YouTube. Não é coisa grande, não, mas é um espaço que a gente está utilizando para reclamar das coisas. Então, eu faço a vocês, que quando estiverem aí lá no YouTube, desculpam o canal Terra do Rei, se inscrevam nele, e mandam de vocês para mim me inscrever, compartilhar com outros amigos nossos, e vamos fazer com que a nossa notícia chegue nos ouvidos do nosso povo. Um grande abraço, doutor. Obrigado. Obrigado, Piquinho. Representando a Mata Pereira, de Nazaré da Mata, que também é vice-prefeito do município. Bom dia a todos e a todos presentes. Espero que esse companheiro não atrapalhe tanto como está atrapalhando o companheiro Piquinho. Eu quero aqui saudar o companheiro Doniel, nosso deputado estadual, juntamente com ele, João Paulo, Luiz Altino, que faz parte aqui dessa casa. O deputado federal, Carlos Vera, nosso representante lá na Assembleia, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, companheira Cícero e companheira Adesso, que já está nos representando muito bem, o nosso estado de Pernambuco, onde se fala de três regiões, Mata, Acresto e Sertão, todos representados aqui. E aí, o companheiro Piquinho tocou um assunto importante, a companheira Inês, que se fez muito bem aqui, os números representados por ela. E aí, Piquinho, quando você falou a questão da região, principalmente, a gente que conhece Pernambuco sabe que é a região da Mata, diferente do André e também do Sertão, onde os trabalhadores que ontem eram presentes lá, nesse local, que o pessoal que estava lá conhece a realidade e que hoje, como você falou, vai tratar para outro estado. E na nossa Mata, muitas vezes, a gente tem uma conta de terra, de 100 cubos, 200 cubos, duas contas, nem a guitarra equivalente a 10 contas de terra. O trabalhador trabalha todos os dias junto com a sua família. Mas, muitas vezes, esse processo, Inês, como você falou aqui, cai na mão do servidor, lá do outro lado do mundo, posso dizer assim, que não conhece a realidade e indefere constantemente o direito do trabalhador e da trabalhadora. E é muito necessário que isso mude esta realidade e que a gente possa, de fato, ter pessoas, realmente, e capacitação, como foi falado pelo companheiro da puta aqui, que as pessoas possam ter a capacitação de ter esta realidade para poder aprovar os processos de amassalidade do nosso povo e da nossa gente. Então, deputado Laleão, parabéns, 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 pela iniciativa, nós saímos muito bem da nossa localidade para vir para aqui para defender o direito da nossa gente e do nosso povo. Bom dia e vou dar obrigado a todos. Obrigado, Pereira. A gente estava querendo, tem servidores aqui da Previdência, se alguma de vocês, ou alguns de vocês querem usar da palavra, aqui o companheiro, Carlão, né? Carlão? Você está presente, Carlão. Meu nome é José Carlos Tavares, sou servidor da Previdência, hoje estou no Ministério da Saúde, mas faço parte da executiva da direção, tenho um prêmio lésbio, companheiro de Zaldino, ser fundador desse sindicato, que ainda estamos na defesa dele, mas, Zaldino, foi muita luta, a hora da primeira greve que nós fizemos em 86, nós não tínhamos nem direito a fazer greve, porque só passamos a ser, ter direito a fazer greve depois que fundamos o sindicato e nós não tínhamos o sindicato. Nós temos como exemplo o Bonifácio, que na época, em 86, tinha entrado em 85, e ainda estava no período probatório, com seis meses, oito meses, e entrou na greve, uma das maiores greves que a Previdência fez. Dizemos, companheira, que minha faixa do sindicato no Sindicato, mais breve, eu sou diretor do interior, porque a companheira é o maioricuri, e durante essa paralisação nossa, nós, eu, e algumas companheiras do INSS, nós fomos para 63 cidades a obter o INSS, com exceção de Camaragibe, São Larissa da Mata, e Paulista, que nós não estivemos lá. E teve esse dado que foi necessário entre dois, duas vezes, alguns até três, como foi o caso de Caruaru, para poder conquistar e conversar com os companheiros para, como é que se diz, aderir à paralisação. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa, né, e parabenizar o companheiro de Oricuri, que ele tocou num ponto que poucas pessoas sabem, né, e tem servidores do INSS, mas eu quero dizer que é com relação ao que ele colocou. o benefício dos companheiros, não só do sertão, mas como da capital, mas vou me referir aos companheiros, né, do sertão, os rurais, não são, na verdade, não são feitos a sua previdência, a sua aposentadoria aqui em Recife. Geralmente vai para Porto Alegre, vai para Santa Catarina, vai muitas vezes para o Paraná, cidade onde os trabalhadores lá são diferenciados dedicados. Por quê? Porque na verdade eles são, vem de herança, ou vem de famílias, né, alemã, família de outros países, com preparação, trabalhando com máquinas diferenciadas da que nós temos aqui, né, então, são aí, o companheiro lá do INSS que vai fazer a avaliação. Muitas vezes, não é aprovado, porque falta no conhecimento o quanto o trabalhador aqui de Pernambuco, do setor de Pernambuco, ele faz o seu trabalho rural para botar comida na nossa mesa. E para concluir, eu quero, em nome de Paulinho, agradecer, né, parabenizar a Central Única dos Trabalhadores. Se não fosse a Central fundada em 1980, nós não estaríamos, Paulinho, vendo isso, visivelmente, os trabalhadores da cidade e do campo junto. Foi a partir da CUT que houve essa discussão com o seu companheiro, tanto nós, porque muitas vezes, vocês eram renegados por nós. Isso acontecia. Mas hoje a gente está vindo aqui, todos na luta junto. E junto vamos vencer. Juntos vamos mudar a história desse Brasil. Juntos nós vamos mudar para que o Brasil seja melhor no seu poder da cidade. Nós somos a cidade. muito obrigado, Paulo. Obrigado, Carlão. Deixa eu, vamos fazer os encaminhamentos. Deixa eu ir aqui para o... Gente, vamos, diante das falas todas que já foram feitas aqui pela mesa, por vocês também agora, e pelo que a nossa companheira Inês apresentou, eu acho que nós precisamos, como disse no início, sair dessa audiência pública com alguns encaminhamentos concretos que mostrem que a gente não está participando de mais um evento simplesmente. A gente vem aqui para dar pontapé a uma luta que será intensa e será forte e que vai contar com a presença de todos nós e de todas nós. aqui eu quero registrar a presença dos nossos deputados, dizer que Isaltino tem sido um grande parceiro nesta luta que a gente faz aqui nesta casa para justamente defender projetos, ações que são debatidas e que são discutidas aqui sempre com esse objetivo da gente poder preservar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e ao mesmo tempo também fazer com que aquilo que é lei de fato se torne algo na prática real na vida dos trabalhadores. Então eu tenho aqui e nós temos aqui grandes aliados dessa luta nossa. Exemplo do deputado Isaltino, deputado João Paulo, deputado federal Carlos Veras e tantas outras pessoas que com certeza se somarão a esses esforços que todos nós aqui estamos fazendo. além das instituições que estão aqui na mesa que tem uma representatividade indiscutível, que tem um reconhecimento da sua base pela força e pela expressão que exerce aqui no estado de Pernambuco. Nós estamos falando aqui na mesa de três importantes instituições. Uma que é ligada à organização dos servidores federais que tem uma força gigante também do ponto de vista da sua capacidade de mobilização. Por isso o Sindespreve tem sido um grande parceiro, então nós contamos sim nessa luta com a presença e com o apoio do Sindespreve, nessa luta que é conjunta, que é coletiva, que é nossa. Contamos com a FETAP que tem uma capilaridade, uma presença muito grande no estado de Pernambuco. Aqui foi expressado pela fala firme, forte da nossa presidenta Cícera e pelo nosso querido Paulinho que representa a central única dos trabalhadores. Então, modesta parte, a gente tem aqui um time e um grupo de pessoas que faz zoada, que tem compromisso, que tem legitimidade e que nós vamos nos engajar coletivamente para que a gente possa mudar essa realidade. Inês trouxe aqui uma coisa que nos deixa animado e outra que nos deixa revoltado, animado por saber que nós temos contribuído para que Pernambuco receba por ano, eu fiz as contas, mais de 8 bilhões investidos em Pernambuco na agricultura familiar como resultado desse maior programa de transferência de renda que é a aposentadoria rural. E como foi dito aqui, é esse recurso que gera vida, que gera dignidade, que movimenta a economia dos municípios, que mantém o emprego ali no mercadinho, na loja. então nós somos gigantes, a agricultura familiar de Pernambuco contribui muito para o desenvolvimento econômico, social e pela nossa capacidade de geração de riqueza através do esforço que é feito, nós não estamos falando de 8 mil, de 8 milhões, é 8 bilhões de reais que são investidos todos os anos nos municípios do nosso estado de Pernambuco. E uma fala, e uma apresentação que nos entristece a saber, se eu entendi, Inês, que a cada 10 trabalhadores que procuram o INSS para ir em busca de um direito, 5 voltam com a cabeça baixa para casa com medo de nunca mais ter direito de conceder o seu benefício previdenciário, de ter o seu direito a ter o seu salário mínimo. Esse é um número que a gente não pode aceitar de maneira alguma. E nós temos que lutar com todas as nossas forças para a gente reverter essa situação. Não dá para a gente aceitar essa realidade que o governo federal do Bolsonaro impõe à classe trabalhadora do Brasil e ao povo trabalhador. E eu vejo dois movimentos que a gente precisa fazer, Exaltino. E tem que estar muito claro para todos nós. Um movimento que é o de resistência. Nós temos que ter a capacidade de resistir até o final do ano. Mas não somente resistir por resistir, mas é resistir tentando melhorar, tentando agir, agindo para a gente não perder o que a gente ainda tem hoje. Mas não só para não perder o que a gente tem, mas também brigar para a gente tentar avançar um pouquinho mais na realidade que a gente vive hoje. E aqui nós temos algumas propostas que vai nessa direção. Mas, minha gente, para a gente poder resolver o problema da Previdência, tem que estar muito claro para cada um de nós que estamos aqui que somos muito mais do que eleitores. Nós somos lideranças políticas que influenciamos milhares de pessoas nesse estado de Pernambuco. Para a gente resolver o problema da Previdência, tem que haver dois movimentos. É o movimento de resistência, mas é o movimento de conscientização para que no dia 2 de outubro a gente possa eleger deputados estaduais, federais e um presidente que tenha compromisso com a pauta que a gente tem, com a pauta que é do povo trabalhador. e se a gente só fizer a resistência e não fizer a busca por conscientizar a nossa base pela necessidade da gente eleger deputados estaduais, federais e trazer o melhor presidente de volta para governar esse país, nós não vamos resolver o problema da Previdência Social. e um governador, meu governador, porque nós temos que ter capacidade de fazer um movimento que seja um movimento que esteja aqui em Pernambuco e a nível nacional, porque não adianta a gente eleger o presidente e eleger deputados que vão estar contrários às propostas que serão defendidas pelo presidente Lula ou eleger um governador que aqui em Pernambuco seja contrário àquilo que a gente defende que seja implementado pelo presidente Lula aqui em Pernambuco ou eleger deputados federais ou estaduais que estejam na contramão daquilo que nós defendemos. Então a tarefa que a gente tem quanto liderança política é uma tarefa fundamental para que a gente possa avançar na resolução dos nossos problemas e na estruturação não só do INSS mas de tantas políticas públicas que estão sendo sucateadas pelo governo federal com apoio daqueles que vão chegar como disse Tiquinho em suas casas se apresentando como paladinos da ética e como defensores dos direitos dos trabalhadores e de trabalhadoras e que na prática foram eles que contribuíram diretamente para a gente viver esse sucateamento e esses problemas que vive o Brasil e o nosso povo. Por isso pelas propostas de encaminhamento que a gente aqui traz e a partir das sugestões que também foram feitas eu queria aqui encaminhar como um primeiro uma primeira sugestão de que esta comissão possa encaminhar aos deputados federais daqui de Pernambuco que são 25 aqui a gente só tem um deputado federal Carlos Vera mas faltam 24 e nós possamos encaminhar esses 24 deputados estaduais um documento pedindo que eles possam se posicionar e votar no parlamento contrário ao orçamento contrário aos cortes do orçamento da previdência social nós temos que cobrar dos deputados federais de Pernambuco que foram eleitos pelo povo de Pernambuco um posicionamento claro sobre qualquer proposta que tenha no parlamento de retirada de direitos dos trabalhadores e de corte na previdência social um outro encaminhamento esse debate precisa ser feito lá nos municípios também nós precisamos cobrar das câmaras municipais dos parlamentos municipais que façam esse debate também lá no município a importância da previdência para aquele município o impacto que isso vai ter caso a gente continue com esse sucateamento porque essa mobilização ela precisa ser feita em cada canto desse estado de Pernambuco como foi feito com a reforma da previdência porque foi que a gente conseguiu manter os trabalhadores rurais fora da reforma da previdência porque os trabalhadores se mobilizaram o estado inteiro o Brasil inteiro com audiências públicas cobrando dos vereadores cobrando dos prefeitos e chegou a hora de novo da gente fazer isso novamente da gente fazer com que os presidentes os vereadores façam esse debate lá nas câmaras municipais chame a audiência pública e nós vamos mandar também pela comissão aqui de agricultura um comunicado mandar o relatório e pedindo que cada câmara municipal realize em seu município uma audiência pública e chame os trabalhadores para fazer o debate sobre a questão da previdência social também também como encaminhamento a comissão de agricultura e pecuária juntamente com as organizações vamos pedir uma audiência com o superintendente do INSS do Nordeste para dialogar sobre esse tema juntamente com os movimentos sociais para discutir os problemas que estão sendo apresentados aqui que foram apresentados aqui de indeferimentos de uma série de problemas que vive hoje o INSS então nós vamos chamar e convocar ou solicitar o superintendente para uma reunião para que a gente possa a comissão aqui da da assembleia dos deputados da comissão de agricultura juntamente com as organizações uma audiência com o superintendente do INSS do Nordeste para discutir esse tema um outro encaminhamento que também Exaltino fez até referência nós vamos encaminhar o Ministério Público Federal um documento do descaso que está acontecendo com a Previdência e solicitando também uma audiência com o Ministério Público Federal para que a comissão de deputados e essas organizações possam também fazer um diálogo direto para denunciar e cobrar um posicionamento do Ministério Público Federal frente aos problemas que nós estamos vivenciando Defensoria Pública da União como disse também o deputado Exaltino um encaminhamento que nós vamos também notificar comunicar encaminhar um relatório a Defensoria Pública da União relatando todos os problemas e pedindo também providências para que seja feita alguma ação junto ao Governo Federal no sentido de nós buscarmos encontrar uma maneira de diminuir esses problemas que nós estamos hoje nos deparando e por último a sugestão que Exaltino também faz que é da gente poder fazer uma ação de civil uma ação civil pública para a gente poder mobilizar os nossos sindicatos mobilizar toda a sociedade fazer um documento para a gente dar a entrada com a ação de civil pública denunciando descaso desmonte para a gente poder mobilizar a sociedade nós estamos num momento de mobilização e mobilizar o povo perguntar o povo se o povo aceita essa situação ou se as pessoas querem de fato uma previdência diferente que possa garantir seus direitos isso é mobilizar isso é orientar as pessoas então eu acho que é um tema que nós precisamos também quanto movimentos e organizações começar a fazer o que faz parte também do debate político sobre que previdência nós queremos qual é o estado que a gente quer para resolver e para dar conta desses problemas que hoje estão de fato gerando um problema e um impacto muito grave na vida da nossa população então esses seriam os encaminhamentos que eu queria aqui trazer para essa audiência pública como encaminhamentos que terão continuidades e que com certeza as nossas organizações deverão junto conosco estar participando diretamente para que a gente possa estar passando para vocês quais os resultados quais os avanços que esse movimento está conseguindo através desse grande evento que nós estamos fazendo aqui hoje em Recife na Casa dos Trabalhadores que é a Assembleia Legislativa e podem ter absoluta certeza que não faltará da minha parte da parte do deputado Zaltino deputado Carlos Veras e desse parlamento e dessas organizações esse compromisso de resistir e de lutar para a gente mudar essa realidade mas sobretudo de trabalhar para a gente poder eleger mais companheiros e companheiras que possam estarem sintonizados com os desafios que Pernambuco tem com os desafios que o Brasil tem e para isso cada um de nós tem uma responsabilidade e como a FETAP e os servidores que estão aqui que ajudaram a fazer o que a gente conseguiu fazer até hoje as conquistas que a gente tem os mandatos que aqui estão eles não vêm de outro lugar a não ser do meio de vocês porque nós somos trabalhadores rurais nós somos servidores público e é esse movimento que já vem ganhando força que vai cada vez mais ganhar força para que a gente possa mostrar que trabalhador rural que trabalhador urbano não aceita mais ser pisado pelo patrão e que a gente tem voz que a gente tem vez e que a gente tem força e tem coragem porque nós não vamos aceitar que um presidente genocida que não tem compromisso com o povo destrua o que é patrimônio do povo que é patrimônio novo nosso por isso viva a previdência viva a luta dos trabalhadores e vamos em frente por um Brasil e um estado mais decente para todos homens e mulheres muito obrigado a todos vocês e com isso a gente encerra a nossa audiência pública muito obrigado a todos e todas ei t'te a a a Legenda Adriana Zanotto